Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos no vídeo de hoje é Doando e Chocando Ovo de Diamond Nubi Swam Simulator Roblox Mas antes pessoal de a gente fazer isso Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho E pessoal, muito obrigada pelos 400 inscritos, né amiguinha? É isso aí gente, muito obrigado pela força É pessoal, muito obrigado mesmo Aqui pessoal, como vocês podem ver, a amiguinha tem dois ovos de diamante Então eu vou chocar um ovo de diamante e vou doar um amiguinho O que será que vai vir pessoal? Então pessoal, eu acho que eu vou chocar logo amiguinha Que tal chocar o ovo logo amiguinha? Tá, então vamos chocar A amiguinha pediu essa abelha, eu vou tacar Vou tacar amiguinha 3, 2, 1 Eu já tenho essa abelha Sim, ainda por cima de dívidas, né amiguinha? É Eu acho que isso, talvez, pedaço do meu bebê, talvez eu tinha mais soco Mas pessoal, também não é toda hora que sorrir é sorte, né amiguinha? Porque pessoal, pra vocês... Mas eu vou fazer uma surpresa nela Vamos doar o ovo, depois a gente volta É Vamos doar, mas pessoal, antes, deixa eu mostrar pra vocês qual é a chance de vir uma abelha mítica nesse ovo É bem alta, ó 5% de mítica, né amiguinha? É bem alta Sim, eu consegui um girino uma vez aí E eu acho que foi uma abelha picante ou foi uma vecta, amiguinha? Que eu já peguei nela Acho que foi lá quando o ovo do 30 lá, né amiguinha? Acho que foi nele lá, mano Será que doando vamos ter sorte? Tomara, amiguinha Vamos lá, pessoal Já chegamos aqui num ovinho, né amiguinha? Um ovo de abelha de mel Pra quem não sabe, a amiga pegou matando as arinhas da caverna Aqui o ovo de pato talentoso Esse aqui é o ovo de diamante Vamos pra ele Nuvens se formarão em campos Olha o tanto de buch Vamos ver a quantidade de mel Realmente achei pouco, viu? Foi pouco É, pessoal, pra um ovo de diamante? É, mas ela tá chocada Eu tive uma ideia Vamos comprar geleia pra tacar naquela abelha É, pessoal, vamos tentar sorte Não, compre 10 mil Eita, amiguinha Isso tudo? Vamos ver agora se dá sorte, gente Só pra deixar mais amiguinha, mais pobre Mais pobre Será que eu queria que viesse, gente? A Fuse? Eu queria ou a abelha de girino ou a abelha Fuse também na minha conta, né pessoal? Porque a amiguinha quer só fazer bicho Até mítico, pessoal Será que vai vir mítica ou não? Será que a gente tem sorte, amiga? Ou será que vai vir outra comum? Não sei, vai Ó, amiga, eu acho que vai vir... Não vai vir mítica E você? Ah, não Tomara que venha, né? Uma mítica É, tomara Mas eu acho que não vai vir não, amiguinha Mas antes, pessoal Eu vou pegar o amor do bebê Pessoal, a gente não conseguiu pegar o amor do bebê Então vamos logo, amiga Tomara NÃO Que? Ai, que sorte, gente Muito bom, gostei Que isso, amiguinha? Meu Deus Amiguinha teve a maior sorte do mundo GG, amiguinha Meu Deus Vamos tacar mais uma câmera Não, não Cai fora Tinha desligado logo esse autor de geren, né, amiguinha? Gente, e eu vou fazer sabe o que? Eu vou deixar ela Tacar uma gelada Não Ai Finalmente A abelha que eu queria, gente É isso, pessoal Amiguinha provavelmente vai deixar agítida, né, amiguinha? Sim Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo com seus amigos E até mais Tchau Tchau